Música Muito bem, a gente começa o programa Esporte na Rede aqui pelo portal Conexão Cabrô Claro, lembrando que é gravado de segunda a sexta-feira com informações sempre atuais sobre o esporte que acontece nas redes da internet Olha, Adrielso se apresenta na seleção brasileira As eliminatórias da Copa que acontecem hoje A alteração na seleção brasileira E a longa novela de Bruno Henrique no Flamengo Mas parece que, olha gente, parece que está chegando ao final Cenas dos últimos capítulos Então muita informação para você aqui no Esporte na Rede Lembrando mais uma vez, aqui embaixo na tarja branca Passe como você faria para se inscrever no canal Vá lá, dê essa moralzinha para a gente, para a gente crescer a audiência do canal E aqui na tarja amarela passam os nossos anunciantes Se você quer ser apoiador, anunciante dessa programação de esporte do Esporte na Rede Muito obrigado, só dá uma ligadinha para a gente que a gente vai lá fechar essa parceria, tá bom? Então o Esporte na Rede começando agora com muito assunto para você Do futebol brasileiro, das eliminatórias e novelas e novelas do Flamengo Agora começando o Esporte na Rede Bom gente, vamos falar aqui de futebol brasileiro Mas vamos falar primeiro de Flamengo O Flá, o Flá Novelas Gente, o Flá Novelas está fazendo sucesso, hein? O Flá Novelas é o seguinte Mais uma sequência, mais um capítulo Mais um longo capítulo da novela Bruno Henrique no Flamengo Mas olha, parece que dessa vez a coisa já está chegando nos seus capítulos finais Parece que agora o staff do Bruno Henrique Eu e o Bruno Henrique Mas também depois de muita pressão na internet A torcida do Flamengo já perdendo a paciência E aí parece-me que a coisa caminha para fechar ainda essa semana Muito provavelmente, ou no máximo semana que vem Fechar com o Flamengo Porque o Bruno Henrique gosta de estar no Flamengo O Bruno Henrique é multicampeão no Flamengo E ele quer encerrar a carreira dele no Flamengo Isso tudo foi verbalizado pelo próprio jogador Então o Bruno Henrique está caminhando essa novela Só que tem um detalhe, gente Está começando a criar-se uma nova novela de rivalidades Não só dentro de campo, como o Palmeiras e o Flamengo já são Mas fora de campo também Nos bastidores da diretoria O Palmeiras tenta ser o protagonista dessa rivalidade com o Flamengo O Palmeiras tentou atravessar essa negociação Tentou não, e tenta na verdade Atravessar, botando um salário de 2 milhões para o Bruno Henrique Três anos de contrato e tudo mais Bom, 2 milhões e 2 milhões e meio Segundo especulações Mas segundo o setorista Vene Casagrande Que é um camarada que escreve sobre esportes É setorista também do Flamengo Então ele traz sempre informações muito atualizadas do Flamengo Às vezes surpreende todo mundo Ele afirmou o seguinte Que ele conversou com uma fonte muito próxima Mas muito próxima do Bruno Henrique E essa fonte afirmou o seguinte A chance do Bruno Henrique para o Palmeiras é zero Tá gente? Zero Isso deixou a diretoria do Palmeiras A Leila Pereira muito irritada com essa afirmação do Vene Casagrande Mas o Vene Casagrande afirmou Cravou que a chance do Bruno Henrique para o Palmeiras é zero Beleza? Então vamos lá Os últimos dados e informações que temos nas redes sociais É que o Bruno Henrique e o Flamengo chegaram a um salário de 1 milhão e 800 mil reais E dois anos de contrato Aceitou São as conversas Estão rolando nas redes sociais Então essa novela não acabou Porém já são cenas dos últimos capítulos Cenas dos últimos capítulos Na última semana Ou então penúltimo capítulo Mas ao que tudo indica Bruno Henrique realmente vai ficar no Flamengo Porque até com a chegada do Tite E aí cria-se uma nova expectativa E tudo mais Então vamos aguardar o último capítulo Porque estamos aí nos penúltimos capítulos Da novela Bruno Henrique no Flamengo Fica ou não fica? E o Flamengo tem também Eu vou trazer para você mais matérias Falando sobre o retorno de jogadores para o Flamengo Por exemplo Vai vir o Matheus Gonçalves Do Red Bull Bragantino Porque foi emprestado Ele teve um bom desempenho no Red Bull Bragantino Mas não tinha opção de compra Então vai voltar para o Flamengo É um grande reforço do Flamengo E é o que tem mais chances de ser cotado Para jogar com o Tite Tinha um atacante Tiaguinho Mas infelizmente foi emprestado várias vezes E não conseguiu se firmar em time nenhum Estava jogando Série C Não conseguiu nem ser titulado na Série C Tem também o goleiro O nosso goleiro Neneca Nosso goleiro Neneca Que foi para Portugal Mas ainda tem um prazo de empréstimo E vamos ver Se o time de lá De Portugal quiser comprar o Neneca Vai ter que pagar 1 milhão e 700 mil euros Para levar 50% do passe do Neneca Então E esse time de Portugal Está jogando Está jogando lá pelas últimas colocações No campeonato português Então a chance do Neneca ser comprado Pode não ser muito grande Mas Ele fez dois jogos E ganhou até Troféu Reconhecimento do melhor em campo Beleza? Bom gente Vamos lá Falamos sobre o Flamengo Vamos mudar o assunto Mudar a chavinha aqui de Flamengo Sempre tem mais assuntos Mas não vai render demais isso aqui não Tá bom? A gente traz todo dia um pouco de assuntos De cada vez Bom gente Vamos falar aqui de outro assunto O próximo assunto gente Ah não Ainda tem mais aqui Desculpa gente Tem mais aqui um do Flamengo Deixa eu falar aqui do Flamengo Vamos falar mais uma do Flamengo Que é o Pugar O Pugar já está na gávea No Ninho do Urubu Desculpa No Ninho do Urubu Já foi repatriado Já está de volta Já está à disposição do Tite O Pugar que eu tinha falado Que tinha uma Operação logística Para repatriar o Pugar Porque ele levou o cartão Ficou suspenso para o próximo jogo do Chile E aí o Pugar já está no Ninho do Urubu À disposição do Tite É para só componentar Aquela informação que eu falei para vocês Sobre a repatriação do Pugar Aquela logística toda que foi criada Como hoje com certeza absoluta O Flamengo está criando uma nova logística Para trazer Arrascaeta e Gerson Acabou o jogo Brasil-Uruguai Traz os dois de volta Para ficar à disposição do Tite Para o jogo de quinta-feira Contra o Cruzeiro Beleza? Então está aí A informação do Pugar Bom gente O nosso novo tema gente É esse aqui Adrielso Adrielso O zagueiro do Botafogo Na seleção brasileira Ele foi convocado No lugar de Ninho Do Fluminense Que sentiu uma contusão E foi cortado da seleção Então o Adrielso foi chamado Já se apresentou Já está à disposição do Diniz E aí tem até uma matéria bem curiosa Porque tem algumas curiosidades Que é bom a gente citar Tá gente? É o seguinte Olha aqui O Botafogo Se torna o time com maiores convocados Na seleção brasileira E confirma histórico Adrielso substitui Ninho Do Fluminense Que teve lesão E foi cortado Antes do duelo Contra o Uruguai O Botafogo Tem uma história incrível Com a seleção brasileira Em todos os tempos O clube carioca É o time que mais cedeu os jogadores Para a disputa da Copa do Mundo Após um hiato De atletas convocados O fogão Emplaca mais uma vez Goleiro Chamado por Fernando Diniz Nas últimas convocações Neste sábado No entanto Adrielso zagueiro Que vem tendo destaque Aqui no Botafogo Na temporada Também foi convocado Ele substitui Ninho do Fluminense Que sofreu um entorce No joelho esquerdo E foi cortado da seleção Com isso O Botafogo Se juntou ao Real Madrid Da Espanha E ao Arsenal E ao Tottenham Da Inglaterra Como os times com mais jogadores Na atual convocação Da seleção Canarinho Com dois cada um A fase do time Líder do Campeonato Brasileiro Corrobora a situação Mas A relação entre o clube E a seleção É histórica Já foram 47 atletas Convocados Para as disputas De Copa do Mundo Desde 1930 Que vestiu a camisa Do Glorioso Na ocasião Um histórico Um histórico De tradição Gente Beleza Então Adrielso Fazendo um excelente Campeonato Brasileiro Joga no Botafogo Que é o líder do campeonato Não só Adrielso Merecia estar aí Como também Tiquinho Soares Merecia está aí Já que esta renovação Esta renovação Da seleção brasileira Parece não estar passando muito Pelo centroavante Porque o Gabriel Jesus Já está na seleção Há um século Parece que ele tem 50 anos E o Richard Isso não está Numa boa fase Então acho que o Tiquinho Soares Deveria estar aí Tá gente Deveria estar aí Sendo convocado também Pela fase que ele atravessa Então vamos torcer Que Diniz Resolva na próxima Convocação Dar uma chance Para o Tiquinho Soares E aí Adrielso Seja bem-vindo A seleção brasileira E que consiga jogar Porque a Zaga hoje Marquinho e Gabriel Magalhães Estão bem firmes Estão seguros ali E o Gabriel Magalhães Mostrando cada vez mais Que é dono da posição Mas é sempre bom É sempre bom testar As pessoas que estão convocadas Para de repente Quem sabe Ter um bom desempenho E aí seguir Somando E contribuindo Com a seleção brasileira Beleza gente Então vamos lá Falando ainda De seleção brasileira Eu preciso falar Para vocês Sobre O jogo de hoje Sobre o jogo De hoje O jogo de hoje É esse jogo aqui Brasil e Uruguai Brasil e Uruguai Eu vou dizer para vocês Onde assistir Brasil e Uruguai Onde assistir Horário do jogo Provável escalação Então vamos lá Uruguai e Brasil Onde assistir Escalações e Arbitragem A seleção brasileira Volta a campo Pelas eliminatórias Da Sota Sul-Americana Para a Copa do Mundo Em 2026 Após tropeçar Na Venezuela No último compromisso O time Comandado Pelo técnico Fernando Diniz Encara o Uruguai Nesta terça-feira Às Terça-feira Dia 17 Hoje Às 21h No estádio Centrário Em Montevidéu Pela quarta rodada Da competição O duelo Terá transmissão Ao vivo Da Globo Na TV aberta E pelo Sport TV Na TV fechada Beleza? O Uruguai Não faz um grande Início de eliminatórias Mas vive um processo De reformulação Da equipe Sobre o comando Do técnico Marcelo Bielsa Dessa maneira Os Uruguais Prometem Dificultar A vida dos brasileiros E utilizar a vantagem De jogar em casa Para tentar Surpreender Além disso Para a partida De terça-feira Marcelo Bielsa Não terá Desfalques E poderá Escalar a equipe Com que tem de melhor A expectativa É de que A Rascaeta Possa aparecer Entre os titulares E liderar a equipe Como um dos mais Experientes do time Uma vez que Nomes como Soares e Cavani Não foram colocados Pelo treinador Como chega O Brasil Em um momento ruim No período Pós-Copa do Mundo A seleção brasileira Empatou em 1 a 1 Com a Venezuela Na semana passada E precisa apresentar Resultados melhores Sobre o comando Do técnico Fernando Diniz A boa notícia Fica por conta Do retorno Do Casemiro Recuperado De dores musculares Ao mesmo tempo A tendência É que a equipe Tenha mudanças Em relação Ao último jogo Dessa maneira Iancouto Vou até falar Um negócio Sobre o Iancouto Daqui a pouco Carlos Augusto Pela lateral esquerda E Gabriel Jesus Têm boas chances De serem titulares E poderem ganhar Uma oportunidade Contra o Uruguai Uruguai Brasil Quarta rodada Eliminada da Copa Sud-Americana 2026 O jogo Será hoje Dia 17 Às 21h Brasília Local Estado Centenário De Montevidéu Uruguai virá Com Mele Nandes Ronaldo Aroujo Cáceres Pequerez Ungarte Valverde Zidela Cruz Pelistre Darvin Lunes E Brian Rodrigues Técnico Marcelo E o Brasil Provavelmente Virá com Eberson Iancouto Marquinhos Gabriel Magalhães Carlos Augusto Casemiro Bruno Guimarães E Neymar Rodrigo Vini Júnior E Gabriel Jesus Técnico Fernando Diniz Bom gente O Brasil Dando chance Para alguns laterais Novos laterais Carlos Augusto Aqui na esquerda O Iancouto Pela direita E aí Provavelmente O Gabriel Jesus Vai ganhar chance No lugar de Richard Eu ainda continuo achando Que ia trocar Seis por meia dúzia Mas É o que tem Está à disposição É isso Então vamos ver O desempenho Da seleção brasileira No jogo contra o Uruguai O que eu queria falar Do Iancouto Gente O que eu quero falar Do Iancouto Só falando O jovem Jogador Foi para a entrevista E falou o seguinte Que ele é Admirador Que ele é Ele tem como ídolo Até por jogar Na posição dele Daniel Alves Aí vem Um bando de Idiota Um bando de Militantes Como o PVC E dizer que é um absurdo Daniel Alves Não é exemplo Para nada Para ninguém Não sei o que mais Eu sempre digo o seguinte Nós temos que separar Bem a pessoa Do profissional E a pessoa física Da pessoa O seu lado pessoal Do seu lado profissional Ou seja Daniel Alves É o maior Ganhador de títulos Por onde passou É um excelente Era na verdade Um excelente Lateral de direitos Serviu a seleção brasileira Barcelona Como jogador Um excelente jogador Talvez um dos melhores Da posição De todos os tempos Não o melhor Não garanto Mas cinco melhores Com certeza De todos os tempos No mundo Então pode E deve sim Ser ídolo Do jogador Da lateral direita Então agora O que ele fez Na vida pessoal Isso não serve De exemplo Para ninguém Mas no profissional Serve sim O rapaz O Ian Col Tentou direito E para com essa Milidância Um bando de imbecil Aí que fica Criticando o rapaz Porque falou isso Mas com certeza São admiradores De ladrão De corrupto De gente que desvia dinheiro Deve ser aquele pessoal Tipo Casa Grande Que hoje em tratamento Vamos lá Dá mérito O princípio da dúvida Mas se duvidar São pessoas Vamos tirar o nome Do Casa Grande Mas são pessoas Que defendem Liberação da droga Liberação do aborto E aí porque o rapaz Admirou um grande Atleta Vão criticar Ah, irrita Muita gente na web Irrita não Irrita um grupinho De militante De militante Que Que querem lacrar Na lacrosfera Na lacrolândia Aí dizem que Irritou o pessoal Na web Não irritou ninguém Não gente Ele tem direito De admirar quem ele quiser Na vida profissional Separando do pessoal Beleza Dito tudo isso A lacrolândia Deve estar se coçando Se matando de raiva Hora dessa Mas Ian Couto Tem o direito De admirar quem ele quiser Jogue sua bola O Daniel Alves Foi um profissional De primeira Um dos melhores De todos os tempos Na lateral direita Agora na vida pessoal dele Se ele fez merda Ele está pagando por isso Beleza gente Então eu desculpo Até as palavras mais pesadas Mas é linguagem de internet Vocês vão me perdoar por isso Bom Vamos Vamos mudar o assunto aqui Tem o jogo do Brasil Iruguai hoje Gente Eu queria falar Do jogo do Brasil Iruguai hoje Já falei também Mas vou voltar Tocar no assunto Porque é um jogo Onde o Brasil Precisa mostrar Um futebol Mais conhecente Porque De quem o Brasil ganhou? Da Bolívia O Brasil ganhou de quem? Do Peru A Bolívia Último colocado O Peru A penúltimo E o Brasil Não conseguiu ganhar Na Venezuela Então o Brasil Até agora Não jogou Com nenhum time De verdade Um time grande Mesmo o Uruguai Se reformulando Numa fase não muito boa Mas o Uruguai É sim Tudo bem O Uruguai É sim Um grande desafio Para o Brasil Sempre foi Um grande clássico Não é o melhor Uruguai De todos Mas também é o melhor Brasil De todos Então vamos ver Como é que é o jogo O torcedor O torcedor que jogou Um saquinho de pipoca Mas que o Neymar Está abaixo do ritmo Normal dele Num ritmo mais lento O Neymar Num um para um É quase impossível Tomar a bola dele Tem que ser na pancada Mas ele perdeu Muita bola Errou muito passe Coisa que ele não faz O Vini Júnior Num um para um Não ganhou Nenhuma praticamente Então o Brasil Precisa jogar mais Mostrar o melhor futebol Para a torcida Começar a acreditar Um pouco mais E tem uma notícia Na internet Que eu vou trazer Depois para vocês Que diz que talvez O Antelote Numa entrevista Que ele deu Parece que ficou Meio claro Que ele não vem não Tá gente Mas vamos lá Vamos novela Por novela Beleza Então aqui Não vamos atuar Pela novela Vamos acabar Uma nessa outra Então está dito isso Gente Hoje à noite Às nove horas No horário de Brasília Às oito horas Horário aqui do Amazonas Aqui de Inhamundá No interior do Amazonas Oito horas Transmissão da Globo Na TV aberta Até na terça-feira Já é uma grande novidade Tá Então transmissão da Globo E também do Esporte TV Transmissão Do Jogo da Seleção Então vamos assistir Vamos lá torcer Porque nós não temos Uma outra opção Tá bom E vamos ficar na expectativa Também já do retorno Do Campeonato Brasileiro Que aí a gente começa A falar a partir de amanhã Do resultado desse jogo E dos novos jogos Da 27ª rodada Do Brasileirão Bom gente Quero agradecer a todos vocês Hoje correr um pouco melhor As coisas aqui Sem nenhuma dificuldade Meu bichinho da garganta Perturbando como ontem Então eu quero agradecer A todos vocês Pela audiência Gente Sempre lembrando Amigos Que nós fazemos Esse trabalho pra vocês Com todo o carinho do mundo Aqui no Esporte da Rede Então tá aqui Olha aqui embaixo Na Taja Branca Vai lá no nosso canal No Youtube Se inscreva Dê essa morosinha pra gente Vamos lá fazer crescer Esse canal Tá bom Eu não quero impulsionar O canal Tá pagando Eu quero que seja Um tráfico orgânico Que a pessoa vá lá E queira assistir Se inscreva Eu não quero pagar Impulsionar Tá bom gente Esse seria o caminho Mais rápido Mas vamos ver Até onde as pessoas Gostam do trabalho Compartilham o trabalho A gente faz com todo carinho Pra vocês Tranquilo Então muito obrigado Por todos que assistem Olha aqui Nosos anunciantes A Aulistinete Telecom Laura Tecidos Hotel Plaza Ferribolt Retelena Agradecer também A distribuidora Mestrão Meu amigo Baixo Ferragens Pessoas que sempre dão A força pra gente Ao deputado estadual Tiago Abraim Gente Muito obrigado Pelo apoio cultural Gente Lembrando também Que ontem Eu tava com o bicho no ranho E eu esqueci de falar Que foi em função da fumaça Tinha muita fumaça Na cidade ontem Aí atacou minha garganta mesmo Tá gente Então muito obrigado A todos vocês Um grande abraço Amanhã a gente volta Com mais informações Do resultado do jogo Do Brasil e Uruguai Uruguai e Brasil Na verdade E falando também Sobre a retomada Do Campeonato Brasileiro E as novelas De Flamengo O Palmeiras também Querendo contratar Então muita coisa Pra ser falada aqui No nosso Esporte na Rede Um grande abraço a vocês Um beijo no coração E uma antevolta Se Deus assim permitir Um grande abraço a gente E um grande abraço a gente